Baby, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pios, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Baby, já já tô em casa pra nós assistir na multa Baby, eu te faço um convite Eu esqueci de te anunciar, mano Calma aí, Dudu Galera, ele não me segue Tudozinho, Flex, mano Tudozinho, Flex Tudozinho, Flex Tá quase batendo 10k, segue ele aí, ó É o hype do Free Fire, velho E aí, bora, Bob E quem vai enfrentar o Mikezinho? Bicho, o Bob sabe de nada É a Jenny, papai Então deixa a Jenny dar um salve E aí, Jenny, você vai ver esses pais? Não sabe nem quem vai batalhar Eu tô suave, mano Sim, dá um salve aí pros espectadores, mano O Brasil inteiro tá te ouvindo agora, meu E aí, pros fãs Pros que gostam Ai, gente, não sei o que falar Pula essa parte É isso, mano Bora começar, então Bora começar Tamo junto Bora pra cima Aí, rapaziada Votem no Leozinho Tá ligado Ô, Bob Oi Vai fazer o paroímparo aí Não precisa mais o paroímparo agora Coloquei o meu grupo pra fazer carocoroa, viado Demorou Nossa Funcionaríssimo, rapaziada Carocoroa digital Carocoroa digital É full tecnologia, velho Vai, escolha aí Jenny, escolha aí, Jenny Não, deixa eu escolher Eu quero Então escolha aí, Tom Eu quero o sua coroa Meu Deus Vixe Você escolhe quem começa Eu escolho quem começa? É Eu, eu, eu escolho? É, deu pra lá Eu, o Mikezinho Mike começa, então Porra, Mike Tá arrumado, tio Vamos pra cima, galera Ih, Bob Vai ficar me requisitando aí na frente do Brasil Fala dos Aloló, velho A Jenny começa, Jenny Não, você falou que você começava Não vem arrastar, não É bate e volta É bate e volta Tá correndo, tio É bate e volta Não, eu começo Já vou mandar a primeira decorada, já Então vai Normal, já tô acostumada Ih, certo o beat, DJ Mike, vai, galera Deixa eu botar aqui Chama a nave sinistra, caralho Oxe, o que o Andrade tá fazendo aqui, mano? Joga a mão pra cima aí, galera É só dois versos, rapaziada? É Bom O que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês querem ver? Fiquei no vácuo aí Fiquei no vácuo, mó Recepição O Mike vai fazer a rima de improvisação Sabe quando eu pego o microfone É filho de rim? Essa é a Jenny que um dia já brigou por mim Ah, ah Pode ir pra Aê Todo mundo deixou no vácuo Sabe que o Mike chora Todo mundo te deixa Porque é chato, nós ignora Por isso, mano Cê sabia Eu vou te explicar Nunca chorei por você Acho melhor se você lamentar E eu faço rima de improvisação Porque cê tá atropelando o beat com caminhão Calma, respira Ouve o beat Pega uma caneta e faça um hit Mas cê também desencaixou Por isso no freestyle cê sabe Não se assemelha Ele falou que eu atropelei Tipo um caminhão Já suas rimas tão ruins Eu acho que elas caíram dele Na moral, cê tá toda travada Da sua rima Eu não entendo nada Sua internet é de carvão Então agora eu vou falar Pra ela funcionar Cê tem que pedalar Cê tem que pedalar Cê sabe, mano Que eu chego tipo Malcom X Não é que eu tenho que pedalar Na minha rima É porque caso cê não saiba Eu tô da terra do T-Rex Que terra do T-Rex Mano, eu tô da terra É do Alva Flex Eu vou rimando Tio aqui no sapatinho Não é pedalada A Julie cê levou Um pedala robinho Pedala robinho Mas cê sabe, mano Que eu falo Cê pede um desejo Cê falou até de pedala Robinho Os mano te espanca E te dá um beijo O que você tá falando Sinceramente Eu não Ui? Acabou o palito Parou o palito Acabou 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 Que beat é esse, véi? Né? Acabou tá Caralho Hoje Eu armava na LED Encontro o reféu O bagulho se corna atrás Vamos abrir a votação aí, mano Vote no Mike Ou vote na Jenny Você escolhe agora Vote no Johnson Ô, Bob Fala que não tem mais Agora um e dois É só votar no chat, véi Só clicar no nome Vote no Rime ou Far Vote no Johnson Vote no Rime ou Far Mano, é muito voto, véi Mais de dois mil votos Caralho Assim é muito fácil Que mais de dois mil pessoas que a gente Eu amo vocês, galera Toma que toma O que o Leozinho não faz, hein, rapaziada? Ô, a maioria dos comentários deve estar Cadê o Leozinho? Ninguém quer ver nós, Mike Não sei o que Tira esse moleque aí Tira esse Que isso, deve ser Quanto deu? Cadê o tempo? Mas tem que ter um tempo, né, pra contar, né? Trinta segundos Tá ali já? Boa É um minuto de votação agora? O bagulho é o maior suspense, rapaziada Fala que tem como ativar o tempo, mano Põe trinta segundos Melhor, véi Coloca trinta segundos aí Vai chupar a hora inteira da live, véi Peraí, família Vocês não tão vendo Vocês não tão vendo Mas a foto do Mike É o Bigão sem camisa É mesmo essa foto E a minha é a Nath Cruz Mikezinho Foi 100% 1 a 0 Terminou, Jenny Começa Vai que vai, monstro É isso Nada está perdido Joga a mão pra cima Solta a barra do DJ 12 mil pessoas 12 mil pessoas Joga pra nós Todo mundo com a gente Vai, 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 vai Vamos ver O Bob desencaçou, filho Começa aí Pode pá, aí É que Sua panela Fez você ganhar O primeiro Pode pá Que eu vou te amassando Você sabe Mike Que você nem é O meu camarada É que A pessoa que me assiste Me assiste Pra ser uma motivação Já você é Um comédia Desgraçado Ele só te assiste Pra dar uma risada Na moral Você tá louca de lança Você traz motivação Então dá uma palestra No Criança Esperança Ô Ô rimana Você tá ligado Eu queria a rima Que é verdadeira Sabe por que Você não ganhou o voto Ninguém gosta De uma menina barraqueira Ninguém gosta De uma menina barraqueira Mano Sabe sem caô E dependente deles Não gostar Pelo menos Eu sou verdadeira Eu sempre mostro Quem eu sou Sinceramente Eu não vou Por Criança Esperança Você é um fiaço E pra você Ficar mais engraçado Da próxima Cola na aldeia Fantasiado de palhaço Eu vou colar Fantasiado de palhaço Pra ganhar de você Por isso que eu vou Rima no tio Agora eu vou Rima no tio Esse que é o proceder Ô Você acha que Eu não vou ganhar Ô Você acha que Agora eu tô louco Você quer me chamar De palhaço Sabe por que Eu coloco o circo Pra pegar fogo Ô Você coloca o circo Pra pegar fogo Você sabe Se é um demente Só que sua rima É fraca Ele não pega fogo Porque é um fogo Intensente Eu até travei Mas você sabe Mano Que eu vou te falar Sem piadinha Mas você não vai ganhar De mim Só fazendo Essas suas mera gracinhas Mera gracinha Sabe Eu rimo E eu não Desabo Tem diferença De botar o circo Pra pegar fogo Você põe No rabo Ei Mano Oi mano Você tá ligado Eu falei de rabo Vai jogar Amorado Tá vendo mano Que você perde Sinceramente Você cai no meu conceito É que você viu Que eu te ganhei no ataque Aí você vem apelar Pra falta de respeito Ninguém tem fogo No rabo Você sabe né Truta Que eu falo Meu mano É sem esperança Você que gosta De chupar os outros Ou seja Você que tá dando confiança Mike Só mas não tá saindo O cara Que tuve na bunda Não tá saindo O Mike A voz não tá saindo Ah mano Foda-se Passa pro terceiro Essa porra Então mano Calma Tem que ter votação Tem que ter votação Tem que ter votação Tô rimando E o bagulho Não tá saindo Calma Mas vai dar certo Calma Calma Quero ir batalhar Na praça Você falou Que a internet Da mina Que é de carvão A sua Que tá vendo O Paulo aí Vai Tá passando No carro do ovo Aqui Vai Vamos pra votação Então Coloca a votação Então Mike Abandonou o verso Mike quis abandonar o verso Vai Vamos pra votação Pô lógico Mano Eu rimei Aí eu rimei de novo Chega uma hora Que acontece Pra assistir Mão chorão Tá brincando Vamos que vamos Colocou pra 30 segundos A votação Já passou Já passou um minuto Já de votação É isso A Jane Deu uma platada No Bob Bora que bora Deu terceiro Vixe Deu estar do meu lado Não é possível E aí E aí Mike Arruma o seu microfone aí Agora é hora Oh Jane Agora você Escolho o cara Escolha quem começa O Mike É isso Roo 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 Isso é batalha Bate de volta Desculpa É o que começa É Pode crer Pode crer Pode crer A Jane A Jane Falou Que Deus Tá do seu lado Eu vou Mandando o verso Que agora é improvisado E eu Não arrumo Treta Pra minha internet Travar Eu acho Que você fez pacto Com capeta Sinceramente Tranquilão Eu não fiz pacto Você sabe Essa improvisação Eu não fiz pacto Capeta Aí você perde a linha Você falou da internet Querido A culpa não é minha A culpa não é sua Eu vou mandando o tio A rima Que é nua e crua E você que desanima Falou de pacto Só que você não tem Pacto nas rimas Sinceramente Você caou Eu que não tenho pacto Mas foi você que travou Eu não tenho pacto Na rima Sinceramente Você é moleque Não só pacto na rima Com o flow e com o rap Você tinha falado de rap E também agora Você tinha falado De confiança Sem diferença De travar na rima E você no baile Que só trava no lança Eu travo no lança Mas você sabe Que meu sentimento É verdadeiro Querido Eu trampo A semana inteira E se eu travar de baile No lança Vai ser com meu próprio dinheiro Nossa Que rima decorada Depois o cara fala Que eu te mando Na levada Com seu dinheiro Pois é Pega o seu dinheiro Vai embora E faz o que quiser Tá bom Mas eu vou te dizer Pelo menos a minha fama Não é demais decorada De SP Sinceramente Mano No fantoche Você decorou Até quando foi Enfrentar o Orochi Na moral Vou rimando agora No instrumental Verso que não reluz A sua fama É de brigar com mim Na batalha Com a Nath Cruz Acabou 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 Mas aí O Mike Não é mais Mas você não falou nada Viado Não saiu Não saiu não Não saiu sua voz Acabou 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 Votação aberta Vota aí Bora pra cima Olha o Bob Quatro meses Sem rimar Você é louco Pô Mano Uma saudade Das batalhas Mano Mano Você é louco Tá assim Radão Que isso Ela Sobe junto Os números Olha lá Sobe junto Os números Olha lá Viado Olha lá Quarto Eita Caramba Olha lá Os números Estão vendo juntinho Isso é louco Eita Pensou Cara Vai ser decidido Por pouco Caralho Caralho Moeou Agora em Mike Moeou Mike Falo nada Só Salve Serro É É É assim que eu gosto É assim que eu gosto Eu não tô acompanhando Com qualquer pita Tá muito perto Pessoal E Edu Duduzinho Flex Duduzinho Flex O Edu é tipo o comercial da Jequiti Tá ligado Mikezinho 54% Mano Caramba Parabéns aí 400 votos É nóis Jenny Satisfação Satisfação aí Geral Tá na live aí E tem Twitter Usa a hashtag BDAonline Bora subir A tag Bora deixar em primeiro Bora deixar em primeiro Hashtag BDAonline Curtiu uma rima Vai lá Põe a hashtag Curtiu um flow Sei lá Um ataque Uma resposta Põe a hashtag lá Tá ligado Bora subir o bagulho Se todo mundo Se tiver 13 mil pessoas aqui E essas 13 mil Subir a hashtag Nós ia ficar em primeiro lugar No Twitter Mano Ajuda nós aí Hashtag BDAonline BDAonline Vsó kuzáče